Olá, hoje nós conversaremos um pouquinho sobre o Giovanni Afonso Borelli. Giovanni Afonso Borelli, nascido em 28 de janeiro de 1608 na Itália, foi um físico, fisiólogo e matemático italiano, conhecido como o pai da biomecânica. Borelli contribuiu para o princípio da investigação científica moderna primariamente por continuar hipóteses via observação, como feito por Galileu Galilei. Giovanni Afonso Borelli, aos 16 anos, foi para Roma, onde se tornou estudante de um ex-aluno de Galileu, chamado Benedetto Castelli, fundador da ciência da hidráulica. Borelli realizou diversas pesquisas e concretizou diversas teorias que fez até hoje o pai da biomecânica. Ele também escreveu o livro The Moto Animalium, publicado em 1680, após a sua morte, o qual relatava seus estudos sobre locomoção humana, contração muscular, mecânica da respiração, forças envolvendo a circulação e pressões. Borelli foi o primeiro a propor a ideia que os músculos realizavam um movimento de contração, e não um movimento vital, e o primeiro a compreender que as alavancas do sistema osteomuscular ampliam a força, possibilitando que os músculos produzam força muito maiores. Com base no trabalho de Galileu e o entendimento intuitivo do equilíbrio estático, Borelli descobriu as forças necessárias para o equilíbrio em várias articulações do corpo humano, bem antes que Newton publicasse as leis do movimento. Ele também determinou a posição do centro de gravidade humana em diferentes situações de equilíbrio, como por exemplo, com o indivíduo deitado, sentado, em pé ou sob influência de movimento respiratório. Esta é a história de Giovanni Afonso Borelli, o pai da biomecânica. Espero que tenham gostado. E aí 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 E aí